Nessa onda de indicar filmes um pouco mais light, vou indicar mais um filme que tá disponível no Amazon Prime Video que eu adoro e que é uma comédia romântica que faz pensar bastante, que eu acho que é um bom filme pra se pensar aí nesse final de ano. Filme chamado Um Senhor Estagiário, ou no original The Intern, que foi lançado em 2015, mas que é um filme sempre bem atual. A história é uma mulher bem sucedida que criou sua própria empresa e que tem um e-commerce de roupas. E a empresa começou a crescer bastante, eles meio que se atrapalham na caminhada e nesse meio tempo se abre uma vaga para pessoas idosas. E aí começa a estagiar nessa empresa então um senhor idoso que tem muita experiência, mas que tava fora do mercado há um tempo. Então toda a narrativa se desenvolve a partir disso, dessa relação entre essa chefe, uma mulher jovem bem sucedida e desse senhor. É um idoso que tá ali como um estagiário e muita experiência de vida, mas que muito tem pra aprender naquele contexto ali. Tem o Robert De Niro que eu adoro, que é parecido com o meu pai, eu amo muito. Tem a Anne Hathaway, que já falei pra vocês aqui que eu adoro também, que faz filmes super legais. Que só faz filmaço assim, então mais uma vez ela tá muito bem nesse filme. É uma comédia romântica, tem aquela coisa de fazer pensar, de refletir, relações, pessoas. Vamos olhar uns aos outros com respeito, com olhos de quem quer enxergar, não só passando através das pessoas. Então um pouco isso é a lição do filme. Mas obviamente, como o gênero já diz, uma comédia é uma comédia. Então ela é um filme bem engraçado. Tem situações bem engraçadas e que é fácil de se identificar assim, pra quem tá aí no mercado de trabalho tentando lidar com tecnologias, com dia a dia e com prazos, chefes e tudo mais. Então um filme bom pra fim de ano, um filme light e ao mesmo tempo um filme de qualidade. Disponível no Prime Video da Amazon. Essa dica e muitas outras aqui na playlist do Bota na Lista pra tu conferir. E afinal, nenhuma dica fica velha porque os bons filmes permanecem. As boas séries sempre são indicadas. Então bota na lista e semana que vem eu tô de volta.